Música Superior Tribunal de Justiça realiza a audiência pública para discutir o cálculo da tarifa de água e esgoto em condomínio com hidrômetro único. A audiência foi convocada pelo ministro do STJ, Paulo Sérgio Domingues, para debater eventual revisão de tese fixada no tema 414 dos recursos repetitivos. O entendimento atual estabelecido é de que não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver único hidrômetro no local. Conforme ficou definido na ocasião, a cobrança pelo fornecimento de água aos condôminos em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido. Ao convocar a audiência pública, o ministro Paulo Sérgio Domingues, que é o relator dos recursos que serão julgados sob o rito dos repetitivos, destacou a existência de três possíveis metodologias para o cálculo da tarifa, que seriam o consumo real global, o individual presumido e o consumo real fracionado. Desde 2021, quando a primeira sessão do STJ considerou ser necessário rediscutir o tema, estão suspensos os recursos especiais e os agravos em recursos especiais que tratam do mesmo assunto. A audiência pública foi realizada para promover a compreensão de diferentes pontos de vista dos envolvidos na temática. Por isso, foram ouvidos representantes de governos estaduais e de entidades relacionadas ao direito do consumidor, além de advogados, pesquisadores e outras instituições relacionadas. O ministro Paulo Sérgio Domingues destacou a importância da troca de diferentes visões sobre o tema. As decisões do Poder Judiciário impactam milhões de pessoas cotidianamente. Então, ter a oportunidade de ouvir os mais variados setores da sociedade civil, da academia, das empresas, é fundamental para que se possa tomar uma decisão mais qualificada. E ter a oportunidade de realizar uma audiência pública aqui no STJ é uma grande alegria, ainda mais num tema de tanta relevância e de tamanho alcance. A íntegra da audiência pública pode ser assistida no canal do STJ no YouTube.